Olá pessoal, este é o canal Estação Pobre, eu sou o GB e hoje vamos falar sobre o Cavalo de Troia. Você já ouviu falar do Cavalo de Troia? Não? Então fique comigo e confira. Um Cavalo de Troia é um programa malicioso que age entrando no computador e criando uma porta para a possível invasão. E é fácil de ser enviado, clicando apenas no ID do computador e enviando para qualquer outro computador. O Cavalo de Troia é um dos principais símbolos da famosa Guerra de Troia, usado para uma estratégia pelos guerreiros para derrotar os troianos. Olha só que esperteza! O Cavalo de Troia era feito de madeira e totalmente oco por dentro. O guerreiro grego Odisseu teria tido a ideia de construir um gigantesco cavalo e presentear os troianos, olha só que amigo, como um gesto símbolo de rendição da guerra. Agora vejamos um pouco da história, para podermos entender esse contexto. Troia era uma cidade fortificada, capital de um grande e poderoso reino. Um dia, Pares, chamada Esparta... Troia era uma cidade fortificada, capital de um grande e poderoso reino. Um dia, Pares, filho do rei de Troia, raptou Helena, a rainha de uma cidade grega chamada Esparta. O rápido deixou vários reis gregos indignados. Eles juntaram seus exércitos e entraram em guerra contra Troia. A cidade ficou cercada por vários anos, mas as suas altas muralhas impediam que ela fosse invadida. O grego Ulisses bolou uma estratégia que praticamente decidiu a guerra. Mandou construir um imenso cavalo de madeira e se escondeu em sua barriga junto com alguns guerreiros. Os exércitos gregos deixaram o cavalo em frente à porta de entrada de Troia. E começaram a se retirar. Os troianos acharam que os gregos tinham desistido da guerra. E que o cavalo era um presente para eles. Vacilão, hein? Então decidiram trazer o bicho para dentro da cidade. Como ele era muito grande, chegaram a derrubar uma parte da muralha para entrar. Quando os troianos estavam dormindo, Ulisses e os guerreiros gregos saíram da barriga do cavalo de madeira. Em pouco tempo, os gregos dominaram Troia e invadiram o Palácio Real. A guerra acabou com a vitória dos gregos. E Helena foi levada de volta para Esparta. É isso, pessoal. Um pouco da história sobre o programa malicioso Cavalo de Troia. Se vocês gostaram, não esqueça. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe para com seus amigos. E a gente se vê.